Fala pessoal, bom dia ou boa noite, não sei que horas vocês estão vendo isso, mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre o... Eu queria falar sobre esse trailer do The Forest, na verdade filhos né, os filhos da floresta, The Sons, acho que é Sons of The Forest, que foi até o pedido de um, foi até o pedido de uma pessoa lá no canal, não sei se é inscrito não, mas enfim. Eu disse que se vocês quisessem fazer indicações né, da ideia de trailers pra que eu pudesse dar uma analisada, era só pedir que eu ia procurar. Eu lembro que esse jogo do The Forest ele fez muito sucesso no lançamento dele, eu me lembro que eu tinha um amigo no Steam que vivia pedindo pra gente jogar. Vivia falando, pô cara, vamos jogar, compra o jogo, é legal, tô jogando aqui com uma galerinha maneiro e tal, mas eu não sei, eu nunca cheguei a me encantar muito pelo jogo, até porque ele tem um pouquinho, primeiro, tô falando do primeiro óbvio, ele tem um pouquinho ali de um clima meio sinistro nele. Eu cheguei a ver uma pessoa jogando, assim, desde a primeira cena né, do momento que você cai na ilha, e até um pedação assim, o cara construindo as coisas e tal. Eu achei interessante até, eu não me lembro se eu cheguei a jogar o The Forest, eu acho, se você quer saber, eu acho que eu joguei The Forest. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu joguei sim, eu joguei, mas ou eu joguei uma demo dele, ou uma versão, ou joguei só um pouquinho, não me lembro exatamente como foi. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, eu não fui, não me aprofundei muito no The Forest. E aí, quando eu comecei a ver o trailer do Sons of The Forest, eu tive a impressão que poderia ser uma sequência, que acabou sendo confirmado depois. Mas o interessante, quando você começa a ver o trailer, é que você já pode notar algumas melhoras, mesmo que sutis, mas já dá pra notar algumas melhoras. E o que eu mais gosto na abertura desse trailer aqui, é que você, ele me lembrou inicialmente, como eu não sabia do que se tratava, eu pensei até que pudesse ser um parque de dinossauros. Porque ele lembra muito o início, se eu não me engano, do parque de dinossauros original. Mas ele também lembra filmes de guerra, clássicos, que abordavam, por exemplo, a tentativa dos Estados Unidos, naquela fatídica guerra do Vietnã, que foi super impopular entre os americanos. Uma coisa que me chamou muita atenção também, porque eles fazem questão de dar um close aqui, e focar nisso, na tatuagem de lutar com demônios, ou lute contra os demônios. E se eu não estiver enganado, não sei que eu esteja enlouquecendo, o camarada que cai na ilha no primeiro jogo, ele consegue ir embora da ilha. Então provavelmente é o mesmo cara. Agora olha que curioso isso aqui. Alguma coisa atacou o helicóptero, a impressão que eu tive que foi uma pessoa. Mas pode ter sido um bicho. Tá vendo? Inclusive ele bate contra o vidro aqui do helicóptero, e eu acho que uma das hélices deve pegar no bicho. Mas é um bicho bem grande, você pode ver. A primeira vez que eu vi o trailer, eu achei até que pudesse ser uma pessoa pulando do topo de uma montanha. Talvez o helicóptero estivesse passando bem próximo do cume de uma montanha. Mas eu agora estou na dúvida, eu acho que é uma criatura meio pássaro. E obviamente que eles caem na ilha. Provavelmente a ilha para a qual eles já estavam indo a princípio de conversa. Mas é interessante como é a segunda vez que eles começam o game com um acidente aéreo. E enfim, tratando dos sobreviventes do acidente aéreo. Que pelo visto foram poucos, né? Porque essa mão aqui, ó. Essa mão aqui. Pera aí. Aqui você vê um dos sobreviventes, ou talvez, ou que seria um sobrevivente, eu acredito que seja. E vem essa mão aqui e o puxa. E você pode ver que a lanterna, no começo, quando eu vi a primeira vez esse trailer. Eu não tinha entendido o que aquela mão tinha puxado. Eu achei que era até a mão do próprio cara. E eu achei que a mão tinha buscado aqui alcançar uma lanterna. Para ver o que estava... Eu entendi que foi o seguinte. Tinha um corpo aqui e tinha outra pessoa atrás do corpo. Um outro piloto, um outro tripulante do helicóptero. E aí esse tripulante veio com a mão devagarinho para pegar a lanterna. Para tentar iluminar, para ver o que estava vindo de lá. Mas na verdade, na verdade. Se vocês repararem bem, a luz. Ela vem do capacete do cara. O capacete de um dos tripulantes. Está vendo aqui, ó. E essa mão aqui. Ela é uma mão que não pertence a um humano. É uma mão um pouquinho maior. Enfim, é uma outra coisa. E essa mão não está buscando nada aqui. Ela está para pegar o corpo e puxar. Está vendo? E essa luz para cá e para lá. É o capacete do cara. Ou seja, ele está brigando com a criatura. E tentando se desvencilhar para sobreviver. Lutando pela vida dele. E obviamente que a resposta já é dada no frame seguinte. Agora isso aqui é super curioso. Porque eu tomei um choque quando eu vi essa imagem a primeira vez. Eu achei inicialmente que ela estava nua. E daí eu fiquei tentando lembrar. Tinha alguma mulher no helicóptero? Aí eu lembro que tinha um segundo helicóptero. Talvez ela estivesse no segundo helicóptero. Se ela estava no segundo helicóptero e ela está nua. Provavelmente na queda ela deve ter rasgado a roupa. Não sei o que. Aconteceu alguma coisa. A roupa pegou fogo. Não sei. Ela tirou a roupa e ficou nua. Mas por que ela está se comportando feito um animal? Está vendo? Porque aqui. Devido a luz da lua. Não dá para ver muito bem. Mas ela está com tipo um biquíni. Mas enfim. Ela está com alguma coisa. Ela está com uma roupa bem branquinha aqui. Quase da cor da pele dela. E olha isso aqui. Olha o que ela está simulando aqui. E olha isso. Aparecem duas pernas extras. E mais um par de braços extras. A pessoa que está olhando isso está alucinando? Ou isso daqui é uma criatura sobrenatural? Existem demônios que são retratados dessa forma aqui. Então de cara você já vê que o approach desse jogo vai ser bem místico. Eu não sei o primeiro. Porque o primeiro, como eu não fechei. Eu não fui até o fim. E eu não vi nenhum detonado. Eu estou com a impressão de que o primeiro é baseado em uma ilha. Onde tem uma tribo de canibais. De nativos que não tiveram contato com a civilização. Portanto eles ainda vivem com costumes muito, muito, muito primitivos. Mas esse jogo aqui já está deixando bem claro. Aqui veio. E aqui você vê que houve mais sobreviventes. A não ser que isso aqui seja um elemento de co-op. O que eu acredito que esse jogo deva ter uma campanha single player como o primeiro deve ter também. Certo? Mas olha, ele está muito bem feito. Ele está muito bem feito. A iluminação dele você vê que deu uma melhorada em relação ao segundo. E dessa vez a galera veio com equipamento. A galera veio preparada. Para seja lá o que for, né? Ou talvez não. Detalhe para um pedaço de crânio no chão. Mais criaturas se comportando. Eu acho que é a mesma do biquíni aqui do Maior. Outras criaturas se comportando como animais aqui. Várias, né? Várias. Com os desenhos na pele. Várias. E vejo umas veias super saltadas. E uns ossos estranhos, esquisitíssimos. Umas pinturas. Talvez sejam pinturas. Talvez sejam queimaduras ou outras marcas. E um corpo bem feminino aqui. Bem feminino. O que está rolando aqui? E aí a criatura se revela sem boca e sem olhos. Eu gostei demais, demais, demais da fonte que eles usaram para fazer esse título aqui. A cor está ótima, super minimalista. É bem minimalista isso aqui. Não é cheio de efeitos nem nada. E isso aqui também me lembra histórias em quadrinhos de terror dos anos 80. Demais, 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 demais. Filmes de terror dos anos 80. Muito. Deixa eu baixar o áudio aqui um pouco. Do que se trata esse Filhos da Floresta? O que vocês chutariam? Bom, para mim fica um pouco mais difícil porque, como eu disse, eu não joguei o primeiro. Eu não tive a oportunidade de jogar o primeiro Filhos da Floresta. Mas, se eu tivesse que chutar, eu diria que esse jogo, pela trilha sonora, pela trilha sonora dele, que também lembra muito filmes de demônios dos anos 80. Filmes de terror, quando tinha demônio, a trilha sonora era muito parecida com isso que vocês estão ouvindo aqui. Tinha esses sintetizadores, era puta, olha, era batata. Filme de demônio, nos anos 80, anos 90, tinha sintetizador na trilha sonora. Olha, eu acredito que esse jogo seja o seguinte. Eu acredito que esse jogo seja o seguinte. Sem ter conhecimento do primeiro, eu acredito que aquela mulher de maior, aquela demônia, eu vou chutar que é uma demônia, ela que controla essa raça esquisita que é uma mistura de seres humanos com alguma outra coisa. Seres humanos foram dominados, talvez filhos de seres humanos com essa demônia. Às vezes ela faz sexo com homens e tem aquelas criaturinhas como a prole dela. Eu não sei, mas se eu tivesse que chutar do que vai se tratar esse jogo, eu chutaria que vai ter, obviamente, elementos de sobrevivência, como tem no primeiro, de crafting, esse tipo de coisa. Mas, principalmente, esse jogo vai ser focado em acabar com, seja lá o que for, que está causando esse tipo de prole, essa praga demoníaca de nascer. E a explicação, a explicação, se eu tivesse que arrumar uma explicação, a explicação seria alguma coisa sobrenatural que tenha a ver com aquela mulher de maior. Vamos ver o segundo trailer. E a explicação, a explicação, se eu tivesse que fazer um vídeo. E a explicação, se eu tivesse que fazer um vídeo. O segundo trailer, diga-se de passagem, Já mostra, se eu não estou enganado, o segundo helicóptero caindo Porque pode ver que esse helicóptero, esse segundo helicóptero que está caindo aqui Ele não está pegando fogo igual aquele primeiro Esse daqui já é o outro helicóptero, o helicóptero que estava um pouco mais na frente Elementos de crafting, como falei de construção Não sei se no primeiro tem neve, nesse vai ter, muito legal E vai ter alguns equipamentos eletrônicos também Isso é que eu não estou entendendo Por que essa mulher de quatro pernas, aqui está três, mas será que são três ou quatro? Porque braços eu sei que são quatro, eu acho que são quatro pernas Por que essa mulher de maiô que está morrendo de frio Está aqui do lado da cabana como se você estivesse construindo uma cabana para ela? Olha ela aqui de novo, enquanto você está caçando alguma coisa provavelmente para comer Detalhe para os peixes subindo aqui contra a correnteza Isso aqui é típico de salmão fazer, não sei se outros peixes também fazem Mas eu sei que salmão faz isso Muito bom esse efeito aqui dessa água Isso daqui são gotículas d'água que formam esse tipo, essa neblina aqui de água Muito legal, isso daqui é muito comum em cenários assim Onde você tem uma corredeirazinha e tal E é um local relativamente frio Costuma fazer esse efeito aqui Engraçado, ela parece que tem três braços aqui E não quatro Eu acho que é três e três Agora veja Veja uma coisa interessante aqui Ele não parece que está com um capacete com um visor meio, com uma luz meio fluorescente Esse outro aqui já parece que está só com uma máscara normal Você está com uma arma se afastando dos dois Está chovendo, está essa luz meio sinistra aqui De... típica né É luz da lua à noite, costuma fazer essa iluminação Isso aqui tem muito no Red Dead Redemption 2 E veja, o outro sai correndo aqui Como se fosse tentar te cercar Ali ele já está parado ali atrás E ele está vindo aqui Um tiro de alerta E o bicho não morre, diga-se de passagem A criatura não morre Muito bom o efeito de recarregar a arma A mulher com três braços aqui de novo Aqui o outro caindo aqui Com sei lá o que que é isso Esse trailer me deixou muito mais confuso que o primeiro E eu estou descobrindo o trailer junto com... Quem ainda não viu o trailer né Estou descobrindo junto com vocês Por isso que eu, às vezes, levanto a teoria Daqui a pouco eu estou todo confuso Não sei mais o que eu penso Isso daqui eu não sei se é da pele deles Ou se é uma roupa Ou se é uma pintura Lembra um pouquinho o Ataque ao Titãs né Aquela titã mulher loira Que eu esqueci o nome dela Titã de ataque Acho que era Titã de ataque Acho que era isso Você está na floresta Está tentando desvendar um puzzle Um enigma e de repente eles cortam Para uma construção bem moderna Do progresso Tijolo, cimento, luz fluorescente Eletricidade E daí você está dentro de uma... De um escritório De uma sala de comando Ou seja lá o que for Minha teoria até o momento Isso aqui não é flashback Isso aqui é dentro da ilha Olha como a trilha sonora Dá uma zoada No momento que você entra Numa completa e total Numa completa e total alteração Das expectativas Ele foge ao padrão do que você está vendo Que é uma vida primitiva Numa floresta Uma questão de sobrevivência Vai ter que caçar Vai ter que construir casa Vai ter que cortar madeira Vai ter que juntar pedra Vai ter que cavar Vai ter que pegar terra Repare a trilha sonora Olha a mudança no sintetizador Olha a mudança nas notas Olha uma outra música entrando Completa e total Quebra de expectativa De repente você está Numa casa moderna E você encontra Uma máscara E aqui tem informações Sobre a máscara E aqui tem O símbolo de engrenagem Que eu... Talvez seja alguma coisa A ver com o upgrade Ou não sei Se eu tivesse que chutar Eu chutaria sangue Isso daqui Representação de sangue E daí corta de volta Pro crafting Na ilha E o machado sujo de sangue E os bichos tentando Quebrar sua construção aqui E tentando roubar coisas E veja que interessante Quem está com essa máscara Além de ter um corpo mais forte E ser diferente Ainda domina esses outros aqui E você põe a máscara E olha como é que eles se comportam Olhando pra você É uma máscara diferente Essa aqui da sua E aí aparece essa criatura Que porra é essa? Eu não vou nem dizer o que isso daqui me lembra Mas eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa que eu Olha aqui Agora aparecem outras criaturas Aparecem aquelas mortas lá Essa aqui Que são tipo gêmeos Metade Como se fosse metade do corpo de cada um Só que na verdade São duas pernas Quatro braços E dois troncos E dois crânios Agora isso aqui me Me dá um enjôo Me dá um Incômodo Esses negocinhos aqui Que eu não sei nem como é que eu chamo isso aqui Esses dedinhos Puta que pariu É muito incômodo isso Seja lá o que for É um É um trailer Muito confuso Eu não sei o que esperar Vamos ver de novo aqui o trailer Ah, só um detalhezinho Essa bola vermelha Se eu tivesse que chutar É o outro helicóptero Eles vão usar Sistema métrico Não vão usar Não vão usar o sistema Real Acho que é esse o nome Que são polegadas É Que mais Polegadas Jardas Etc Milhas Vão usar sistema métrico Mas se eu tivesse que chutar Esse dispositivo aqui Ele está conectado Com alguma coisa No outro helicóptero E aqui está você Mas vamos lá Diga-se de passagem Ele está cavando na cena Aí ele chega nessa parte aqui Para tentar abrir a porta E daí aparece isso aqui Ou seja Se eu tivesse que chutar de novo Isso é na ilha Dentro Assim Debaixo Debaixo da terra É pessoal Eu não sei o que esperar Desse jogo Não sei mesmo Mas confesso que eu estou animado Para ver outras pessoas jogando Estou animado para ver Estou animado para ver outras pessoas jogando Estou animado para ver o que vão dizer Sobre esse filme O que vão dizer sobre esse jogo Eu sei de uma coisa Eu não vou jogar Isso aí eu tenho certeza absoluta Eu não vou Porque ele tem mais elementos de terror Nele do que o primeiro Está me parecendo Já é terror suficiente para mim Agora que Eu estou mega curioso Para saber qual é Dessa mulher De três pernas E três braços É isso aí com certeza Com certeza Olha Tomara que seja um jogo interessante Para vocês que gostaram Da floresta Do The Forest Tomara que seja um jogo Super interessante Eu gostei muito Da animação Desse jogo Gostei muito da física dele Pelo menos pelo trailer Parece que Promete Promete Parece que vai ser interessante Está aí A análise do trailer Do Filhos da Floresta Dos dois trailers E vamos aguardar Para ver qual é Desse jogo Pessoal Um abração para vocês Valeu E até o próximo vídeo